Olá pessoal, ali já é Colômbia, essa parte aqui é Peru e aqui é Brasil. Estamos em três países ao mesmo tempo, olha só que beleza, estamos vendo o pôr do sol. Bem-vindo à isla de Santa Rosa, Peru. Pessoal, a gente está aqui no porto de Tabatinga e a gente está em três países ao mesmo tempo, é chefe? A hora? Agora que a gente vai chegar. A gente está pegando a embarcação aqui com o nosso amigo, ele já vai ligar aqui o barco e eu vou mostrar para vocês aqui pessoal. Estamos aqui em frente ao porto de Tabatinga, está saindo agora. E agora que a gente vai para o meio pessoal. Aqui é Brasil, aqui é Peru, aqui para o lado é Colômbia. Vou já mostrar para vocês com mais detalhes aqui do nosso passeio. A gente está chegando aqui, saindo aqui da beira do rio, aqui do porto, Tabatinga e vou mostrar para vocês. Pessoal, ali é Peru, aqui desse outro lado ali já é Colômbia. Ali é Colômbia, não é chefe? Aquela parte? Colômbia, não é? Hã? A Letícia. A Letícia aqui pessoal. Aqui já é Colômbia, essa parte é Brasil. Aqui é Peru. Então a gente está em três países ao mesmo tempo pessoal. A gente está aqui no rio, no rio Amazonas. Aqui na Amazônia brasileira, colombiana e peruana pessoal. A gente vai chegar aqui, até ali mais na frente. A gente vai mostrar para vocês. E esse aqui é a vantagem de você viver. Você está em três fronteiras. Brasil, que a gente saiu agora. Estamos no Peru e Colômbia ao mesmo tempo. Aqui eu posso dizer que estamos em três países ao mesmo tempo, né? Aqui eu posso dizer que estamos em três países ao mesmo tempo. Brasil, três países. Então vocês estamos em três países. Ali pessoal, ali já é Colômbia. Essa parte aqui é Peru. E aqui é Brasil. Estamos em três países ao mesmo tempo. A gente vai dar uma volta aqui com o nosso amigo. Catraeiro. Que está levando a gente aqui para conhecer. Veja só pessoal. Que beleza. É o nosso planeta, é o nosso mundo. Está em três países ao mesmo tempo. Só aqui na fronteira. Brasil, Peru e Colômbia. E o senhor, o senhor é brasileiro? Peruano. Nosso amigo peruano está aqui. A gente vai dar uma volta aqui pelo Rio Amazonas. Aqui em três países ao mesmo tempo, pessoal. Olha só que beleza. Estamos vendo o pôr do sol. Estamos aqui na fronteira. Aqui já é Santa Rosa. Isla de Santa Rosa. Olha aí pessoal. Aqui já é Peru. Já é isla de Santa Rosa. E a gente atravessando o Rio. A gente vai mostrar mais detalhes para vocês. Eu tinha que vir aqui pessoal. Estou aqui na fronteira. Fiz vídeo no Brasil, na Colômbia. Agora estou fazendo vídeo nos três países. Que é no Peru, no Brasil e na Colômbia ao mesmo tempo. Ali já é a parte de Letícia. E aqui é a parte de Santa Rosa. O Brasil já ficou para lá. Na verdade estamos no Brasil também. Estamos em três países ao mesmo tempo. Veja só que maravilha pessoal. A nossa natureza, a nossa cultura, o nosso idioma, português brasileiro e o espanhol, comambiano e peruano. A gente está atravessando aqui. A gente está chegando no Peru. Na verdade estamos no Peru. Estamos no Brasil. E na Colômbia. Só que a gente vai chegar aqui no porto, peruano. E a gente está aqui se aproximando aqui da beira do rio. Aqui já tem um estruturante que pertence ao país, no Peru. E a gente vai chegar mais próximo aqui para mostrar para vocês. Onde que é o porto? Onde que é o porto? Aqui? Ele do porto? É isso aqui? Ah, já? Ah, sim. Ali pessoal, está dizendo que o porto é mais ali em cima. A gente está chegando lá no porto do Peru. E eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Olha aqui pessoal. Brasil, Colômbia e Peru. Aqui está nessa parte central. Dá para a gente ver. Aqui é Colômbia pessoal. Mais do outro lado ali de onde a gente saiu é Brasil. E a gente está aqui no Peru. Já estamos chegando no Peru. Então a gente está em três países. E a gente está bem próximo. Aqui do centro comercial. Aqui da área do porto do Peru. E da isla de Santa Rosa. A gente já está chegando pessoal. Estamos próximo. A gente está aproveitando esse pôr do sol. Veja só que maravilha. Coisa linda da natureza. E isso você só vai ver aqui na tríplice fronteira. Brasil, Peru e Colômbia. E a gente está chegando pessoal. Já estou vendo aqui pessoal. Estamos chegando aqui no porto peruano. Pessoal, a gente acaba de chegar aqui no porto do Peru. Da isla de Santa Rosa. E a gente está aqui próximo já. Ali pessoal. Tem uma esmortinha ali bem parecida com aquele stuc-tuc lá de Letícia. E aqui já estamos no Peru. Bem-vindo a isla de Santa Rosa, Peru. E aí pessoal. A gente já está no Peru. Aqui no porto. E a gente já está chegando aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Creo que é uns cinco minutos. E aí pessoal. Estamos chegando aqui. Santa Rosa. Estamos em Santa Rosa aqui. A gente vai mostrar uma parte aqui principal. Porque já está tarde. A gente não vai conseguir filmar a cidade. Mas eu vou mostrar um pouco aqui para vocês. A gente acaba de chegar aqui no Peru. E a gente está na isla de Santa Rosa. E aí pessoal. A gente já está aqui no solo peruano. E eu vou mostrar um pouco aqui do porto para vocês. Olha aqui pessoal. Essa área aqui. É a área aqui da cidade. Da frente da cidade. E a gente vai mostrar um pouco para vocês. Como que é aqui essa área do porto. Mostrar. A gente vai por essa parte aqui. A gente vai mostrar só essas partes principais. Como já está tarde. A gente vai mostrar tudo. Isso aqui pessoal. A entrada da cidade. Bem-vindo ao Peru. Aqui já inicia a cidade. Aqui tem um rapaz. É um policial aqui da cidade. Do Peru. Fazendo segurança. Aqui. Já é uma área comercial pessoal. Para você que quer comer. Tem muito restaurante lá para cima. Infelizmente a gente não vai conseguir ir até o restaurante. Porque o horário já não permite. O restaurante já está fechado. Mas se eu vir aqui mostrar para vocês um pouco da cidade. Eu não poderia deixar de vir visitar aqui a cidade. Isla de Santa Rosa. Uma cidade bastante maravilhosa. Uma cidade que eu gosto muito. É a segunda vez que eu vim aqui na cidade. Que eu estou vindo. E vou mostrar aqui para vocês um pouco da cidade peruana. Boa tarde. Boa tarde irmão. Boa tarde. Tranquilo. Sim, sim. Está sendo um bidel aqui. Isso aqui pessoal. Tem muito brasileiro. Tem muito peruano. Aqui a diversidade é grande. Aqui na cidade do Peru. E a gente vai continuar aqui a nossa volta. A gente está chegando aqui na frente da isla de Santa Rosa do Letreiro. E a gente vai conhecer a cidade. Ali pessoal. Tem uma discoteca. Mil Amores. Escrito. Bem-vindos a la isla de Santa Rosa. Del Amor Santa Rosa. Aqui. As pessoas estão brincando de vôlei. São aqui da comunidade. Da isla. E aqui parece ser muito divertido pessoal. Gostaria de brincar com o pessoal aí. Brincar de vôlei no Peru pessoal. Está vendo? Ali já tem outro restaurante. As pessoas que vêm para cá costumam pegar os tuk-tuk. E mostram um pouco da cidade. E vão ali em direção. A gente vai mostrar um pouco aqui para vocês. Aqui tem várias casas. Várias comunidades. Aqui é uma ilha. E nessa parte aqui é a lago um pouco. E as pessoas já vêm preparadas aqui. As casas são altas. Elas têm apoio para não ficar debaixo d'água. A gente está passando aqui em frente. Casa de Dios. Del Peru. Acredito que seja uma igreja. E essa aqui é a comunidade da isla pessoal. Aqui moram muitas pessoas. E essa aqui pertence ao país do Peru. A gente está no Peru. E a gente vai mostrar um pouco mais aqui da comunidade para vocês. Boa tarde. E a gente está continuando aqui na rua. Aqui tem umas feirinhas pessoal. Tem uma feirinha. Aqui é uma área comercial. Tem fruta. Tem verdura. Tem bastante coisa. A nossa meta aqui. Mostrar aqui a nossa diversidade. A nossa fronteira. Que é muito rica pessoal. Aqui é uma parte. Eu acredito que seja um hospital. Aqui eu já vim nessa parte. E vou mostrar um pouco para vocês aqui. Público aqui do Peru. Da isla de Santa Rosa. E vou mostrar uma parte que eu acho bacana. Uma pracinha que tem aqui na cidade. Aqui nessa parte. Não sei se vocês perceberam. Tinha bastante turista. Que aqui é uma área turística. E uma cidadezinha muito bacana pessoal. E gostaria de passar os dias aqui hospedado. Para conhecer melhor a cultura peruana. A gente está chegando nessa pracinha que pertence ao Peru. Aqui na isla de Santa Rosa. Olha aí pessoal. Já estamos aqui. Na pracinha. Eu acho que está um pouco diferente da última vez que eu vim. Eu lembro que tinha umas cadeiras nessa parte. Acho que tiraram. Ali pessoal. É tipo um afiteatro. Eu acho que fazem show aqui. Na comunidade. Já que eu não sei o que deve ser. Mas. Não sei se. A gente vai passar por ali. A gente vai dar uma olhada. Esse prédio grande. Deve ser uma escola. Ou então um centro de ensino. Pelo que eu estou vendo aqui. É uma galeria. Aqui tem um centro de atenção ao cliente. Deve ser algumas empresas. E esse aqui. É a pracinha pessoal. Aqui de isla de Santa Rosa. Aqui. A gente vai voltar agora. A gente só vem aqui mesmo. Para mostrar um pouco da cidade. Para vocês que gostam de. Conhecer. Quer saber um pouco aqui da fronteira. Do Brasil. Da Colômbia. E do Peru. E esse passeio aqui. É no país. No Peru. Na isla de Santa Rosa. Na fronteira. Na tríplice fronteira. Brasil, Peru e Colômbia. Estamos deixando o porto de Peru. Aqui na cidade de isla de Santa Rosa. A gente está em direção. Ao Brasil. Que fica do outro lado. Aqui é Letícia pessoal. Aqui é Letícia. Ali é Brasil. Estamos em três países aqui. Ao mesmo tempo. E a gente agora vai voltar. Para o porto de Tabatinga. No Brasil. Ali pessoal. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é uma bandeira do Brasil. Nessa direção aqui. É o porto do Brasil. E para cá. Já é Colômbia pessoal. O porto de Colômbia. Hoje é para cá. E a gente está em três países. Ao mesmo tempo. Já são quase seis horas da tarde. A gente está voltando aqui para o Brasil. A gente vai para a Letícia. E a gente já está chegando aqui no porto de Tabatinga. A gente já está aqui do lado do Brasil. Então é isso aí pessoal. Esse é o vídeo do canal aí. Vim conhecer a isla de Santa Rosa. Aqui na Tríplice Fronteira. Brasil, Peru e Colômbia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like. Compartilhar com a família aí pessoal. A gente vai estar fazendo vários vídeos aí. Para mostrar para vocês. Então é isso aí pessoal. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu.